Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Hobbit, mais nada, já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal. Bom, gente, o nosso vídeo vai mudar de nome, vai se chamar Resumão da Semana, é o que você tem que fazer aí durante a semana pra pegar os itens aí que estão disponíveis aos nossos NPCs, tá? Antes de mais nada, você vai ter que vir aqui, ó, ver se você liberou isso aqui, ó, aqui no seu universo, né, no codex, universo, você vem aqui em Jornadas, tá? Lá embaixo, ó, tem que fazer Anjos da Limã, tem que liberar isso aqui, também Destino de Véus e também Nova Guerra, tá? Você precisa ter esses três liberados aqui, vai pedir uma de coisas também, tá? E também aproveita também e faz Corrente de Heros, tá? Ó, Corrente de Heros, isso aqui, Nova Guerra, tá? Libera esses três, esses quatro, precisa, dá um jeito aí, rapaz, tem tempo pra liberar aí. O que a gente vai ter também, vou pegar a letra T aqui e vou ter que fazer isso aqui, gente, ó, o que eu preciso, ó, Essência de Aço, Essência de Aço, certo? Certo? Vamos colocar aqui também o Fragmento, o Fragmento Riven, beleza? Essência de Aço, Essência de Aço, esse item aqui, lembrando, tá, como você libera esse local pra poder tá farmando isso aqui, como você vai farmar esses de Aço, e como você vai farmar Fragmento de Riven, certo? Guarda as duas com a sua cabeça aqui, ó, vamos lá, vou tirar daqui, seguinte, você tem que fazer... Todas as missões, de todos os planetas, todas, tô piscando assim, tá? Todas as missões do planeta, até você liberar isso aqui, ó, no alertinha, quando você liberar isso aqui, a arbitragem, você vai ter também, essa chavinha aqui, ó, que lá não tem sim, vai tirar essa chavinha, aonde você vai ter o que aqui, ó, presta atenção aqui em cima, ó, não tem nada aqui, tá vendo? Alerta, cliquei aqui, tá? Aqui, ó, você forma o que? As suas, os seus, os seus Essências de Aço, beleza? Essas missões, ou faz algumas missões de sobrevivência no Aço, beleza? Então, ó, a gente vai falar agora, primeiramente, com o nosso Tenchim aqui, ó, Sindicatos Neutro, vamos falar aqui, ó, tá vendo aqui, ó, conclave, tá? Vamos falar com ele aqui, ó, é ele que dá a chavinha também, tá? Show, vamos dar um bolinho lá. Lembrando que hoje, gente, hoje a gente vai fazer uma livezinha assim, meio, meio maluca, tá? A partir do meio-dia, eu vou estar na Twitch, então deixa eu pegar pra vocês aqui, ó, É tudo ao vivo aqui, ó, peraí, de novo, pera, agora vai, aí, ó, a partir do, é das 18 horas, é mais hoje, a partir do meio-dia, já pode colar na nossa livezinha aí, tem Discord, tem sorteio diários, tem clã, você tem um clã pra entrar no nosso clã lá, tá? Então fica à disposição pra você entrar aí, a partir do meio-dia, hoje, a partir, mas sempre a live é da partida às 6, hoje, que é feriado, já pode colar a partir das 6 horas, meio-dia, 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 seguinte, aqui, ó, conversar com o nosso Ten Shin, honra do percurso de aço, que temos interessante aqui, 30 mil de Endo, 30 mil de Endo, hein? 30 mil de Endo aqui, e também tem um decodifador, o Endo, cara, são 150 esses de aço, hein? Vai demorar umas 2 horas pra levar mais isso aqui, ou mais, é bastante, hein? Quem tá precisando de Endo aí, interessante, mas é um pouquinho chato pegar isso aqui, viu? Bom, aqui tem um decodifador, isso aqui pega um Riven que você acha meio difícil de abrir, ele abre automaticamente, tá? Vou comprar aqui, isso é uma vez de semana. E demais, tem uns bibelosinho aqui, ó, e umas coisinhas interessantes, curva. Ó, precisa perguntar, como que eu consigo curvas, né? Gente, farmacense de aço, certo? Você pode vir aqui também trocar por curva, é uma dica aí pra você, beleza? Agora vamos sair daqui, a gente vai lá trocar agora nossos, pegar nossos Rivens, né, aleatórios, por... pelo pegar os Fragment Rivens por Rivens. Pra isso, você tem que liberar, fazer a jornada Corrente de Heroes, tá? E aqui, ó, na terrinha, a gente vai aqui em Vigia de Ferro. Ô, tem uma coisinha interessante em Vigia de Ferro. Então eu faço vídeo de amanhã, tem uns mods quebrados, que ficam aqui dentro também, tá, gente? Então amanhã eu faço um vídeo, tô tentando botar umas buildszinhas bem mais simples pro pessoal. É, builds de zero forma, sabe assim? Personagens que não... sem forma nenhuma, só buildar aqui, ó. Mas também mostro pra vocês aqui com mais calma, senão o vídeo vai ficar gigantesco. Bom, aqui a gente vai fazer o quê? Vou pegar um NPCzinho aqui no fundo, que é o Paladino. A gente vai trocar 10 fragmentos de Rivens por um Rivens aleatório. Show? Ok, ó. Dois Rivens e também tem curva. Beleza? Aqui, ó. Cliquei aqui, eu tenho uns 5 mil e pouco, tá? Então eu troco por um Rivens aleatório, que custa 10. E só uma vez por semana, você pega dois, ó. Veio um Rivens aqui de escopeta, certo? E aqui você vê um outro aqui, ó. Também aleatório. Veio de Zal. Como funciona o Rivens, gente? Tá vendo aqui, ó? Veio o Rivens de escopeta. Eu pego o Rivens e coloco ele numa arma de escopeta, qualquer arma de escopeta, certo? Esse Rivens vai ser aleatório, não importa qual arma você tá usando, beleza? Digamos que eu tô lá usando uma Boar, certo? E pôs o Rivens de escopeta na Boar. Não vai vir o Rivens da Boar. Vai vir o Rivens aleatório, mas de escopeta, beleza? E assim vai pra Zal e aí vai. Ah, opa, deixa eu pegar a curva também aqui, né? Eu tô aqui, já pego o 35 mil curvinho aqui, ó. Pá, mais 10 argumentos de Rivens. O seu Rivens, eles caem com facilidade em missões de sobrevivência, tá, gente? Fica lá 20 minutinhos, você pega de boa. Agora, deixa eu fazer o seguinte, a gente vai lá nos dormitórios, tá, desanimado. Ah, também tem isso aqui também, ó. Ó, mais outro item pra você que vai armar aqui, ó. Chama Garra de Patos, Garra de Patos, tá vendo aqui, ó? Vamos lá. Garra de Patos, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui quando você mata o Boss. Nossa, eu tenho 20 só. Puta, vou ter que farmar mais. Cada vez que você mata o Boss no aço, cai 15. E se você matar no normal, cai 10. Em média, eu fico farmando lá. Eu fico uma horinha, eu fico farmando os itens também que precisam. E aí a gente vai trocar esses Garra de Patos por um item, ó. Por os itens que estão lá à disposição. O que eu vou fazer aqui? Deixa eu fechar o anelzinho aqui. Ó, temos aqui, Duviri, certo? Faz a missão de Duviri. No finalzinho, você mata o Boss e farma a Garra de Patos, tá? Eu posso clicar aqui e vir no dormitórios. Beleza? Ou posso vir aqui em Zaryman. Por isso que você precisa fazer Zaryman também, ó. Navegação aqui, ó. Zaryman também tem os dormitórios. Beleza? Mas se você não tiver acesso, vem aqui, clica aqui, ó. E vai. E aí aproveita e farma também o seu Dagaf. Dagaf não. Culevo. Pô, dois personagens bons que vêm, hein? O Dagaf e o Culevo são bons personagens. Eles entrariam na minha lista dos favoritos. Entre a Sarin, Cora, Revenante, Ivana. Eu colocaria também o Culevo e a Dagaf. Vamos lá. Pular no dormitório. A gente vai dar uma espiada, né? Pra ver o que tem de interessante. E trocar a garra de patos. Garra de patos é do boss, tá? Bossa final ali. Vamos lá. Interagir com o bichinho aqui. E arcebos, enigma, ver mercadorias. O que temos essa semana aqui? Temos aí, tá vendo? Opa, que interessante, hein? 20 platina aqui, gente. 20 platininha. Você vai gastar aí uma horinha pra formar lá. Até fazer mais rápido. Mas se você quer fazer lá, em uma horinha, você pega aqui 20 platininhas. Você pega esse adaptador Exílios para o Warframe. Tem também um Riven. Custa 15. Interessante. Ui, eu gosto aqui, cara. Cenas. Mas é muito caro, hein? Uh, tá. Tá, tá cara. Tá cara. Aí tem um arcano também aqui. E tem cuva. Rapaz, eu acho interessante mais esse adaptador. Tá? Aí você sobrando... Ué, tem duas cuvas aqui? Ué? Aqui, 5 mil mais 5 mil. Hum, precisa ver. Mas eu não trocaria não. Ah, tudo bem. São 5 mil. É meia horinha, meia horinha. Putz, aqui eu tô dando dúvida. Bom, prioridade é formar um adaptador. Tá? Faz duas missõezinhas lá. Mata o boss final. E você vem aqui e compra... É 20 platininha. E aqui, se você quiser depois no Riven, fica a seu critério. E esses vídeos também. Show? Rapaz, eu gosto de formar isso aqui, essa cena, cara. Acredita? É que é muito caro. Eu não tenho muito esse item aqui. Tem que formar bastante lá. Esse aqui eu vou passar. Show? Bom, feito isso aqui, a gente vai em outro lugar agora. Ver o que tem aí nos nossos cristais de arconte da semana. Bom, pegamos já o Tenchim, certo? Já fomos lá no corrente reto, pegamos os Rivens. Já fundou o Domitólio. Agora a gente vai fazer o seguinte. Aqui, ó. O Campamento Peregrino. Beleza? Lembrando, isso aqui só aparece depois que fizer a nova guerra, tá? Não adianta você falar assim. Dan, não aparece o Campamento Peregrino pra mim. O que eu fiz de errado? Você não fez nada. Rapaz, que gente, gente preguiçosa. O Warframe é aquele jogo que você não tem vida, não, rapaz. Tem que jogar. Tem que jogar e depois tem que farmar. E você tem que chorar. Vamos lá falar com o nosso Carl e também com o nosso Tipper. Ó lá. Vai ter um NPCzinho aqui. Certo? Primeira coisa é o seguinte. Aqui, esse NPC troca umas moedas. Ele precisa de umas moedas pra trocar a barganha aqui. Beleza? Você primeiro fala com o Carl. O Carl só aparece depois do Vestor de Véus. Aqui, ó. Essas moedinhas aqui. Provisões. Faz a missãozinha com ele aqui. Tá muito mais fácil. O Carl tá mais rápido. Aparece o minimapa, os itens. Então, não tem tanta frescura, tá? Essa missão específica, deixa eu ver. Ela tem por tempo, né? Imortal. Eliminar. Encontre Carl. Ah, é de boa. Não tem por tempo aqui, não. Eliminar os inimigos do corpo a corpo. Encontrar esse flop. Eliminar os inimigos. Vítimos inimigos. Coletar as estampas. Encontre o que vai voando. Tá, tá de boa. Tá, fez a missãozinha. Pega aqui as suas provisões. Você vai fazer o quê? Tipper. Vamos ver o próximo Moamba que ele tem aqui, ó. É nele também, gente. Que você vai farmar. É, você perdeu, hein? E a ADE deu de graça esse anexo pra gente. Agora tem que farmar aqui. Mas o importante, depois que você tiver... Ó, tô vendo aqui, ó. Tô no level 5. Como se sobe? Pessoalzinha no caos, toda a semana fazendo. Ele sobe automaticamente o level aqui do Tipper. Aqui no finalzinho, ó. Tem um cristalzinho pra nós. Pra nossa alegria. Olha, comprei aqui. Gasta 90 provisões. E some, tá vendo? E aí tem as cenas. Ó, ó que interessante, gente. Essa efêmera. Depois que o seu personagem tiver com bastante cristal instalado nas costas. Pode colocar essa efêmera aqui. Que eu vou mostrar um. Ou esse que mostra o 5. Tá? Aí eu vou fazer o seguinte. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. O que temos de interessante aqui, ó. Qual que é o cristalzinho, né? Hoje. Temos também o outro vermelho. Tem a missãozinho de termínio. Posso fazer com a mesa. Aqui eu tenho uma interferência. Interferência. Mesa também. Faria com a mesa aqui. Essas duas missões. E aqui eu faço sempre com o meu reminante. Ou você pode usar outros wireframes. Belezinha? Agora é o seguinte. Deixa eu ir aqui na navegação. Só tirar essa... Aí o pessoal pergunta. Mas, poxa, essa interferência... Ó, que é chato aqui, ó. Aí depois o cara fala. Poxa, nossa, aqui é muito ruim. Eu entro aqui na minha nave e fica assim, né? Aí eu vou voltar pra nave e tem essa transição aqui. Eu não gosto disso. É bem simples. Vem aqui, ó. Você tira. Lembra? Tá no acabamento aqui. Põe o orbital de volta, tá? Porque senão fica esse negócio... Essa transição de imagem. Isso aí fica horrível. Show? Deixa eu pegar um wireframe meu que tá com as reférences instaladas. Vou pegar o Shaku aqui, ó. Deixa eu pegar o Shaku. Ah, ela também tá. Ela também tá. O Shaku tá mais fácil. Vamos lá. Vou pegar o Shaku aqui, tá vendo? O Shaku... Eu coloquei o que, ó. Eu coloquei aqui, tá vendo? Faz uma armadura. Só pra brincar no Santuário Elite lá, tá? O que acontece? Foi perceber aqui, ó. Que aparece isso aqui, né? Os meus cristais instalados. Aonde que tá isso aqui, na aparência. Você vai ter aqui, ó. Anexo. Efêmera. Olha lá. Essa efêmera aqui, tá vendo? Que eu comprei lá. Tá? Se eu escutar outras efêmeras, não aparece. Tá vendo? Só essa efêmera aqui, tá? Aí você põe o cristalzinho aqui. Aproveitando também aqui, ó. Uma dica do nosso amigo Falsolino. Fala na semana aí do resumo. Da semana agora. O que que são esses cristais, né? O que tem interessante. Lembrando. Pra você ter acerto aqui, ó. Ao Helmet. E os segmentos de Arconte. Presta bem atenção isso aqui, tá? Lá no Filho Indemus. Vai ter os segmentos de Helmet. E de um segmento também de fortalecimento. O que que seria esse fortalecimento? Essa semana, a disposição é o seguinte, ó. Vocês vão gastar recurso. Mas dura sete dias. Olha aqui, essa semana. E tem aqui. Na minha conta, tá? Tem um Chroma. Eu tenho aqui um Ash. E tem um Stianax. Um exemplo aqui. O Ash. Ele dá chance crítica. 200% de armas brancas. E mais eficiência. Isso dura sete dias, tá? Então assim, você aproveita. Você tem aqui o Chroma. Bufado. Com 100% de alcance de habilidade. Uia. 25% de regeneração de vida. O Ash. 200% de chance crítica de armas brancas. Eficiência. 65%. E o Stianax. 200% de força de habilidade. E 75% de velocidade de acrobacia. Isso tá bom, hein? Aí você instala uma vez aqui, ó. Só que é o seguinte. Se eu querer instalar aqui. Não funciona, tá? Ó. Não vai fortalecer. Lembra? Eu tenho que vir aqui. Ou eu venho com o Chroma. E sento na cadeira. Ou eu venho aqui com o Ash. E sento na cadeira. Se aqui fosse o Ash, clicaria aqui. For desalecer. Gasta um pouco de itens. E aí fica uma semana bufadão. Falou, gente? E espero que você goste do vídeo aí. Então essa semana aí tem todos os itens aí. Também se você quiser bufar o seu wireframe. Tá à disposição. E te espero você. Nossas lives a partir das... Hoje? Meio dia. Mais de semana. Normalmente a partir das 18 horas. Tem sorteio, hein? Vem lá. Até mais. Deixa o like no vídeo, hein? Até mais. Tchau. Deixa o like no vídeo, maldito. Deixa o like no vídeo.